Ir a Rishikesh e não fazer um rafting é a mesma coisa que ir a Roma e não ver um coliseu. Tá preparada? Acho que tô. Agora não tem mais gente. Ah, vocês são cotinhas. Os simpáticos companheiros de viagem, todos os indianos. Beleza, Conceição! Aqui, perto do oceano de Inolaias, a regra empinha, mas é gelada. Tchau, tchau, tchau.